Fala pessoal sou eu Douglas games fazendo mais um vídeo de Minecraft e hoje eu não estou com Red nem com Enzo nem com Enzo estou e não é um amigo mas é um amigo sim só que é mais que um amigo um primo eu tô com meu primo João estou jogando como João com meu primo pode vir aqui Fala pessoal não precisa fazer isso é só dizer para oi para o pessoal para os orixões e orixões eu não sei até tem um papagaio aqui ali bem ali você é um papagaio eu sei e fala qual a ideia do vídeo é sobreviver sobreviver olha só encontrei um gatinho olha só encontrei uns peixes pensei que era um que tivesse um x aqui é que eu não preciso eu não preciso x eu consigo me virar ok eu tô vendo pelo outro seu lado do seu to meu deus olha só ele tá mudando de forma nossa que fofinho que fofinho cara mas eu tenho vontade de bater nele eu não sei eu tenho vontade de testar peraí olha só você sabe eu tô pegando a atualização tipo aparece um carinha vendo parece ok ok vou pegar tudo não consigo pegar bugou tem um porquê tem um ca... ai apertei o meu sem querer porquê tem um cacto aqui e se você não quiser ir na gafanha ok 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 pegar tudo aqui eu sei se não não vai ter é claro claro você conhece o canal moon case onde ela só constrói uma casa de terra uma youtuber que só quer fazer graça mas eu gosto dela dá vontade de alimentar a água e com coincidentemente quero alimentar e encontrei um isso aqui eu vou alimentá-lo agora sim tô com um peraí primeiro tem que alimentar um pandinha ei pandinha pandinha você quer comer um bambu quer comer isso aqui um bambu cara como eu limito ele vai aparecer o homem alimentar ah ainda não tá aparecendo sem querer apertei o homem aqui não ainda não tá aparecendo que barulho é esse agora sim apareceu limitar olha olha só olha só come tudinho bebê não diz noite pro meu bebê agora você é meu filho olha um gato vou alimentar vou alimentar o gato com o meu peixinho Espera aí, deixa eu limitar aquele gato Poxa, o gato tá fugindo de mim Porque tem um pe... Gatinho, tem um peixe Não aparece a merda do botão Eu vou pegar logo um peixe Mano, o gato não gosta de peixe Eu vou pegar, eu já tô com dois peques de madeira Ok, ok, já vou fazer uma casa Ah, foi mal o gatinho, foi mal, foi mal Não queria te bater tanto Tá olhando o que, papagaio estúpido Ok, eu já vou construir uma casa Eu só tenho quatro Eu não vou conseguir construir uma casa tão simples assim Ô doido, eu tô falando É quando a gente construiu uma casa juntos, cadê? Se teleporta Mais um... Eu só vou ser abrir o chat Eu sei como... O chat? Sim, abrir o chat do Minecraft Abrir o chat do Minecraft Ah, eu tô mentindo E aperta... Eu sei onde que eu sei como que é Fazer isso aí Tipo, se eu for de apertar, não tem oposições De dia, teleportar E isso aí Mano, acabou a minha madeira Tá chegando a muita coisa aqui Mano, tá escurecendo Ah, eu esqueci de botar o... Eu vou no moderador Deixa eu... Deixa eu dar o moderador Eu vou vir lá fora esse cogumelo E o mapa eu não vou jogar fora Eu vou criar um mapa Vou criar um mapa aqui E parece que estamos numa ilha Estamos numa ilha, cara Isso faz sentido Porque estamos numa terra pequena Por que estamos numa terra pequena? Tô vendo seu nome Olha só Tem outra ilha Só tô seguindo o que o mapa diz Tô vendo você Não quero molhar meu mapa Então eu vou andando na água Nossa Tô estragando minha chaqueta Tem um creeper Cadê o creeper? Ah não Eu acho que eu vi uma aranha E pra nossa sobrevivência Só temos salmão cru Eu tenho melancia Ainda bem Ainda bem que eu não tô com fome ainda Ai, tô vendo creeper Tô vendo creeper Se ele tiver muito fome Ei, creeper Quer conversar? Ai, 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 ai Ele te matou? Não, ele só explodiu Tem um zumbi ali Tem um zumbi ali Acho que ele vai na minha direção Ah, eu tô vendo Eu também tô vendo uma aranha Eu vou ficar bem contigo Ô, pandinha Ai, o zumbi tá vindo na minha direção Sai, sai fora Ei, você tem uma espada Eu não sou teu picareta Então me dá merda Então me dá a picareta Eu só preciso você destruí-lo Toma Toma, para Ai Para, zumbi Para Pronto Eu quase morri Eu quase Eu quase A picareta é inútil Eu só tenho carne crua Obviamente eu vou tirar isso Obviamente eu vou tirar essa carne crua aqui Pra quê? Deixa aqui dentro da casa mesmo Senão a gente vai ficar com algum Segundo mês eu vou pegar Por, pra quê? Se você comer uma carne crua A sua barra de comida vai estar envenenada Eu sei, mas Você deixou ela meio da casa Quando a gente passar A gente vai sair Muito bom pra criar, né? Tem que deixar ela fora Eu sei Então eu vou jogar na água É, na água Vou jogar na água Aqui Tipo, quando eu tava jogando no Minecraft Eu não sabia como tirar os itens Tipo, eu só Eu sabia tirar itens Se eu abrisse o meu inventário Mas agora eu sei Agora eu sei como tirar itens É só você apertar aqui Vai aparecer uma barra verde no quadrado Aí os itens se retiram Agora eu consegui aprender como tirar itens Sem abrir o inventário Eita, cuidado! Outro zumbi! Outro zumbi! Eu cuido dele! Sai! Sai da casa! Sai! Ai, minha câmera é ruim Ai! Ele tá me matando! Sai! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Vou morrer! Vou morrer! Vou morrer! Eu vou morrer! Nossa! Eu quase morri! E já tô com fome! Tem comida pra comer? Eu só tenho... Eu só tenho salmão cru! Eu tinha falado! Você não ouviu? Eu não ouvi! Eu tô com... É... É... Dezessete e não ouviu! Ai, eu tô com fome de novo! Minha barra de comida tá vazando! Você pode me dar macia? Mano, 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 mano! O que a gente faz? Eu não sei! Cadê a balda? Vou botar a balda hoje! Cadê a... Cadê? Cadê a balda? 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 Eu não sei! Eu preciso do que a balda botar a balda assim! Cadê? Cadê a balda? Cadê a balda aqui? Cadê a balda aqui? Cadê a balda aqui? Cadê a balda? Eu quero que a balda aqui! Eu já falei mal! Ah! Eu tenho uma maçã aqui! Tem uma maçã! Esqueci! Essa boca! Cadê que você botou aqui? A gente vai conseguir nem pular com azeite! Mano, eu não sabia que ainda tinha uma maçã! Então, eu vou comer! Mei, eu só vou comer! E eu vou comer melancia também. Não dá pra comer melancia. Dá sufo. Vou comer. Mas só dá pra quebrar. Nossa. Tem uma... Então é... Tem uma aça bem ali. É ali. Ok. É isso, pessoal. Espero que vocês gostaram. Se inscreva no canal e fui.